Você tem uma casa? Sim, quatro Quatro? Quatro Não quatro Quinto Quinto Ele olha para a menina e a menina se apaixona So this is Talibot and Melissa said this is Talibot Tata. Chases go chases Kony and Pap Siggi Bhartan and Nika Siggi Bhartan in a bond. Akira is going to the hospital. I have to stay in the first time in the hospital. Ganesha in my room. Wow. Yeah and also I know and I like Tadguru and Osho and Sai Baba. You know this all man? Yeah. Alisa? Yeah? You stopping for what? Yeah. In the middle of the jungle? Yeah. What's the door? Okay. You're in the case. You're in the case. I'm scared. Make omelet. Make one video. How to make an omelet. Oh it's so easy. Oh my god. Make it. Make it one video. Okay. Just put some oil. Okay. Crack the egg. That's it? Yeah. Put some salt and... It's very easy right? Yeah. It's very easy. Oh my god. It's very normal task. Put some water out there. I'm going to show you what I need in amazon tribes video. I'm going to try and enjoy it. So for some reason, I may check the eggs. So maybe in the morning, There's a little bit of my food, and one day, and the rest of my food. There's little food. We do another food. I'm going to offer you too. Eles tinham visto a teluguês no teluguês. P 완벽a. Então, Melissa, vamos fazer o que você está fazendo hoje? Omelete? Sim, sim. Para o prefeito, Pagabá, eu posso falar com a mamãe. Vamos lá no nosso, vamos lá. Vamos lá no Amazon, no Amazon, no Amazon. No Amazon. No Amazon. No Amazon. No Amazon. No Amazon. Não estou tão 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 bom. No Amazon. No Amazon. Vocês vão ter que ver as coisas tão seguidas. Economem às vezes. Vocês estão fazendo isso. Hemos feito isso ali, schon para ver com galopas. Vocês estão aqui até eu não vou fazer isso. Então primeiro os ingredientes, o que eu não vou fazer isso. Isso é um tomo. E aí Ah, isso é muito bom! É muito bom! É muito bom! Você está com a mão, certo? Sim, claro! Juntos que você está com a mão, né? É muito bom! É muito bom! É muito bom! É muito bom! É muito lindo! Você está com a mão, eu gostei! Eu gostei! Eu disse que a gente está com a mão, né? Porquinha e a esponha! Ei, onde está Melissa? Estou dormindo! Estou dormindo! É muito bom! É muito bom! É muito bom! É muito bom! Você vai provar! Mas é muito bom! É muito bom! Asiãs, nós vivem em São Paulo, né? Oh, meu Deus! Estou dormindo! É muito bom! Bom dia! Amazônia! Olá! E como são os vídeos? Eles gostam! Oh, Amazônia? Ok, é ótimo! Eles dizem que Peru e Brasil são completamente diferentes! Oh! Peru é pequeno, mas Brasil é muito grande, né? Você está vendo uma parte diferente da Amazônia do Brasil, né? Então, hoje eu vou te dar um hospital para nós! Nós não vamos fazer um hospital para nós! Nós não vamos fazer um hospital para nós! Então, onde vamos hoje? Ah, hoje eu não vou te dizer! Eu vou te dar um lugar especial! Mas eu não vou te dizer! Você vai te amar! Eu tenho certeza! Eu vou te dar um lugar especial! Obrigado! Obrigado! Muito obrigado! Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu vou te dar um lugar para eu uma sociedade! Eu vou te dar um lugar! Agora, vamos lá! Bem, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso é pega moça. Pega a moça. É teu marido, ele. Não, tá doida não. Ah, isso é pega a moça. Isso é o jeito que os indígenas se casam. O que eles estão fazendo? Aí eles olham para a menina e se apaixona por ele. E o que ela... Stick that. Bonding? Isso. Então, isso é talibotandi. Ela falou que eles estão fazendo, É que eles estão fazendo, Bond. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Como ela, ela me Steve. Wow, Melissa liked this one. No market, this one was like a hundred. Wow. So we have to book the app. This is the app, right? Yeah. It's so good, no? The cheap is like 83 Riyal for a whole day. Yeah, for two days, actually. Two days, 83 Riyal? Yeah. Melissa is so cheap. Yeah, it's a good price. 83 Riyal. So we take tomorrow also? Two days we take. Yeah, we take tomorrow and we are getting back today. Tomorrow, sorry. Okay, tomorrow we return, right? Yeah. Tomorrow evening? Yeah. Wow, okay, bingo. So we have to talk about drone assistance. So we have to talk about drone assistance. So we have to talk about drone assistance. We have to talk about drone assistance. We don't like it too much. No, no, no. So we have to talk about drone assistance. So we have to talk about drone assistance. So we have to talk about drone assistance. Yeah, there are go future. Probably there is also a drone assistance. So I don't know if it is going to bite you. No, no. Akira, 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 Akira. Akira vai para o hospital. Akira está com a doença, então ele tem que ficar no hospital. Esse é o hospital? É o médico? Sim. Você é a médica? Não, eu não. Definitivamente não. Akira, pai, pai, pai. Ele está em casa em casa de 15 anos. Ele está em casa, mas ele não está em casa. Ele está em casa, mas ele está em casa. Ele está em casa, mas ele vai retirar tudo. Ele vai abrir tudo, certo? Sim, eles vão abrir tudo para ver o que está acontecendo. O que está acontecendo? Oh, meu Deus. É muito ruim. É muito difícil. Eu queria gravar a coisa na água e a Akira não está em casa com nós. Eu estou chorando. Ele está em casa. Ele está em casa. Ele está em casa. Ele está em casa. Estamos em casa. Sim. Ele está em casa. Por quê? Isso. Ele está em casa. Eu teria perdido o acattiraste por um quickly. Euнак pitcherövente. Ele teria UM filme. É muito bom. A car owner! Melissa is a car owner. Nice, Melissa. Checking chaste na car. Yeah, light is okay. Light is good. Two lights are good. Only this one. Yeah, this one. Yeah, nice. Perfect. Melissa, 120. Melissa likes your ride. Melissa, thank you so much. Nice ride in a friendly budget, okay? Yeah, yeah. Thank you, thank you. Melissa, you are very good driving, going very fast. Oh, thank you. I'm a responsible one. I always drive that. I know how to do it, yeah. Nice, nice, nice. You have a car? Yeah, four. Four? Four. In my house. In your house. With my parents, yeah. For your father one, brother one, your one, and your mother. Yeah. Melissa, Papa is rich, not food. I thought you don't have cars, you don't have house. Oh, now I know you are rich. Good, Melissa. Melissa, how long? Like 120 kilometers? I think one hour more. I don't know how much in kilometers, but yeah, I think one more. One hour more. What is there? The waterfall? A waterfall, it's beautiful. Oh, that's good. This is the secret, okay? Melissa, the waterfall. What's my character? It's beautiful. Oh, this is the secret. In my house. I can see something I do. I can see something I have a father. O que é que é que é que é que é? É isso aí, gente. . . . O que é isso? Eu vou fazer uma coisa para o outro lado. Eu vou fazer isso. Finalmente, Melissa está me dando uma garota. Uma garota para fazer algo. Vamos lá. Olha, eu vou fazer uma garota de água. Você vai fazer isso? Isso! Você vai fazer isso? Você vai fazer isso, né? Vamos fazer isso. Eu vou fazer isso. Mas eu vou fazer isso. Mas eu vou fazer isso. Isso é muito bom. Sim, esse é muito bom. O que você quer dizer? Palkova. 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 Pura pula. Pura pula. Pura pula. Pura pula. Pura pula. Isso é dois de leite. Eu não posso. Isso é coelhada. É coelhada. É como o meio de milho. Melquina. Na Google Maps. Não tem de vermelho. Eu não tenho de vermelho. Eu não tenho de vermelho. Eu não tenho de vermelho. com a guia, certo? é isso aí quando você tiver a roupa, você vai fazer com a roupa e eu não adoraria a roupa se for isso se for fazer a roupa Vamos ver que são como um carro, como um carro garoto e como um carro garoto não é? Eu sou um pouco, mas porque? Por que? Porque a flor é... Porque o sol é lá. Ok... Por isso é que a flor é usada? Sim. Por dia aqui, é uma flor de água. Por dia, é um sol. Sim. Aqui eu estou a ver aqui no Amazonas, eu vou perceber. Eu estou falando muito. Você vê lá, meus amigos, é muito bom. Você tem uma coisa natural, você tem água, 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 você tem água. Você tem um pão, você tem um pão, você tem um pão. No chavaka é chavaka, no chavaka. Não é 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 chavaka. Eles são sempre difíceis de vermelho. Eles são muito bem. Eles são muito boninhos. O que é? O que é? O que? É a latex, é a milk. Ah, a milk. Ok. Nós podemos beber a milk, mas nós temos muita preparação. Preparação para beber a milk? Ok. O que é isso? 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 ... E o que é? O que é isso? Eu estou rompendo aqui. Então, vou mostrar uma análise. Acho que um vídeo de vocês, Um rol de lá, porque eu sou um pouco de espaço para as gente. Não estou falando para as pessoas. Eles estão vendendo um pouco de espaço para paixão. Não estou falando de espaço para as pessoas. Não, 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 não. Aqui você precisa de mesquita, mas tem muita gente aqui. Você pode usar a corante pols para a corante pols. Você pode escolher a corante pols para a corante pols. Agora você pode ir para lá. Agora você pode ir para lá. Ok. Ok. So we are going down 67. O que é isso? O que é isso? A espada está escutando. A espada está escutando. Aqui está. Aqui está. O que é isso? Eles têm pequenas leves. É. A pequena leves em Amazonia. Os leves são pequenas. Muito bem. Como você vê, você vê? Você vê um pouco de cabeça. Ele está ficando muito. Como você vê? Como você vê? Eu posso tecer. Ok, você pode me dar um abraço. Eu posso tecer. Eu vou tecer. Muito bom. Eu posso tecer? É claro. Você disse que o bolo não tem animais? Não, não é o leves. Não é o leves. Não é o leves. Só os monstros que tem raro, quando eles querem fazer a dieta. Então, os monstros e os monstros são assim? Sim, eles não têm a dieta. Sim, sim, não é? Então, a prova diz que a gente não tem a dieta com a coutura, não tem a dieta com a coutura. A dieta com a coutura, a dieta com a coutura, a gente não tem a dieta com a coutura, mas não tem a dieta com a coutura. A dieta com a coutura, a dieta com a coutura, a dieta com a coutura, e a dieta com a coutura. Isso é bem, não é? Sim, vamos lá. Vamos lá. Incrível, não é? Super! Wow! 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 This you can drink. Wow! Karen? Pode beber? Pode, pode beber. Essa aqui? Pode. Bom! Elissa, onde você está? Você está bebendo? Você está bebendo? Você está bebendo? Você está bebendo? Não é? Não é? não é? Tem que beber? o? Isso é isso, quer dizer, meu irmão, ela está comendo. Olha, olha. Está com certeza. Sim, sim. Sim, sim. 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 O que está dizendo, Melissa? Isso está com água com sand. Sand? Sim. Era, era. Ah! Era, era. Era. Oh, amã! Isso é um livro. É um daquilo. Aham. Bom, bom. Quatrocentos e vinte metros de cavidade. Vamos embora. É porque aí tem que caminhar. Isso. A pachila, a pachila, a pachila, a pachila, e a pachila. Isso aí, Chetra. Isso aí, Chetra. Não, até aqui. Olha, olha. Oh, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. O que é o local? Olha, olha. Muito bom, certo? Obrigado. Eu gostaria de ir aqui. Eu gostaria de ir aqui. Eu gostaria. Eu gostaria de ir aqui. É o mesmo. Bom, eu gosto muito, mas no dito. Mas eu gostaria de ir aqui. Mas eu gostaria de ir aqui. Mas eu gostaria de ir aqui. Eu gostaria de ir aqui. Bem, bom, 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 bom. Stop bim, bom. Bom, bom. Eu gostaria dessem todo. Olha só. . . . . . . . Isso é um... É um... 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 O que aconteceu? Um salário... Ah... Ok... Açaí Açaí... 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 air... Veja... 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 Olha por janivar... Açaí... 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 É uma carreira... Estão bem... Caves, certo? Isso é a cave? Sim. Caves. É isso aí. É isso aí. Um segundo plano. Aqui eles estão pedindo o paciência. O site é whatever está assistindo. едa, o que é o limite do seu modelo de cooperación. O que as senhoras teriam paciência? Onde é que as senhoras teriam paciência? Onde é que as senhoras teriam paciência? Todos os meus estudos são envios. O que é isso? Oh, Milisha, é muito deep. Sim, mas você tem que ver. Come on, come on. Oh, meu Deus. Ah, meu pão está muito fechado. Bom, isso é a Variety Experience. Olha, isso é muito bom. Vamos lá, 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 vamos lá. É muito bom, não é? Isso é uma experiência diferente Vamos encontrar como esse É Indiana Jones É quase um Indiana Jones É quase um Indiana Jones É quase, é quase É um verdadeiro Indiana Jones Ah Melissa papi Melissa Are you there? Não estou aqui Não estou aqui Não estou aqui Não estou aqui Melissa Are you there? Sim Oh my god Eu mei Eu mei Eu vou lá Vamos lá Vamos lá Blinkstone Blinkstone, ok Blinkstone, pode ir para você Não, não é Ah, é ok, vamos lá Ah, ok Vamos lá Não precisamos ir para a rain forest É o melhor Não É uma experiência diferente Nós vamos lá Vamos lá Vamos lá Fez Ele disse Nós para seek ефix Filipe? Sim Vamos lá Mas vamos lá Não é Ela não é É igual É Esse caminho Não temos de cavalos para tomar um longo prazo, certo? sim talvez por causa da água ou algo que acontece o oxigênio vai deslizando e não vai deslizando na deep forest eu tenho um problema de breathing oh meu Deus você tem breathing? não, eu me sinto assim eu me sinto assim eu me sinto um pouco eu me sinto assim eu não sei eu não sei como é aqui eu não sei não sei eu não sei pra você ir pra mim essa é a minha própria deu para te dizer não sei eu não sei Hã... Então, vamos lá, vamos lá. Vamos ver a uma boa localidade. Vamos lá. Ok? Wow! Hum... Ooooooo! A CIDADE NO BRASIL 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 Isso não tem nada. O que é? O que é? Não tem nada. O que é isso? Isso é isso. Não tem nada. O que é? O que é? O que é? Wow. Porque... É uma cavidade, Melissa? Não, eu não sei. Não, eu disse que é uma cavidade. Queve. Queve, queve, queve. É uma cavidade. Ah, é uma cavidade. Secarem, não é? Oh, é? Oh, é. Muito bom, meu Deus. Wow. Uau! A gente vai acabar com a porta agora. Vamos terminar, né, Melissa? Qualquer coisa? Ok, vamos dizer que a luz não errou. Ok. Vamos lá... A gente vai pra dar o botão de estio. Criança de Estio. É muito bom. Isso é um lugar ao invosional. A gente vai ver com essa luz. Mas elas estão esperando a gente. E ele serve para um salão inspiratório Eclipsóil É como um eclipsóil É como um eclipsóil Vicky, Vicky, certo? Vicks Vicks, Vicks, Vicks Vicks, Vicks Vicks, Vicks Vicks, Vicks Vicks, Vicks Vicks, Vicks Dessa essência é o chanel número 5 Ah, nossa Ah, não. Ah, ah. Não se dita ondo nem um. Calcar, se estra, se é um lugar. Se é um lugar púrgulo. Você está limpando por agar, você vai descendo a água, você vai com a água? Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá vamos lá para agar você, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sori, sori, sori. A hora, se acende. Uma outra hora, uma outra hora, Eu vi que você está preindo um namaste para a água, para a água, para a água. Sim, é um signo de respeito. Então, o que? Para a natureza. Ok, 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 ok. Mas eu acredito em muitas coisas. Eu tenho Ganesha em minha sala. E eu também conheço e eu gosto de Tadgurus, Osho e Sai Baba. Você conhece isso? Sim. Você conhece isso? Sim. E Prembabas também. Prembabas? Sim, Prembabas. Sim, é um bábis que está nascer. Você sabe que os materiais são bábis que são doigão? Que é o que vocês trabalham, não é? Sim, é o que faz a base de base. Sim, o que faz a base de base de base. A base de base é para base de base. Não é o que é a base de base de base. Sim, é o que faz a base de base. É verdade, é verdade, é verdade. Ele fez tantos bons trabalhos. Sim, ele fez um hospital, né? Hospital. In India. Water, a lot of good things he fez. Nice. Anyway, quanto tempo você passe assim? Sorry? Quanto tempo assim? Eu acho que 10 minutos. 10 minutos mais. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falca mañana oi? M repeating oiなんだão? Como é? Como é? É bom. Sim, eu não sei. Bom, como é? Como é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, obrigada. Não tem mais dormir. Não tem mais dormir. Sim. Se inscreva no canal. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Melissa? Sim. Eu vou fazer isso. Sim, você tem que colocar a coisa. Eu vou fazer isso. 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 Meus bem. Já me dixiais. Mal fordi a morte de uma fortuna signo no tia relation ocorra. Oh uh... A gente vai dar um rosto de rosto. A gente vai dar um rosto de rosto de rosto. A gente está dando uma forma de luz ou uma luz. A gente vai dar uma luz. Eu não sei, Melissa, você está me levando. Ok, bye